O economista Adriano Pires desistiu oficialmente de assumir a presidência da Petrobras e essa informação foi confirmada agora há pouco pelo Ministério de Minas e Energia. Vamos então ao vivo a Brasília conversar com a repórter Mônica Vieira que tem mais detalhes a respeito desse assunto. Mônica, boa noite. O economista explicou por que que desistiu do cargo? Explicou sim, viu Milena? Boa noite pra você, boa noite pro Augusto e pra todos que nos acompanham. Olha só, Adriano Pires enviou uma carta ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No documento ele afirmou que logo que recebeu o convite para assumir a presidência da Petrobras, deu início aos procedimentos para assumir o cargo e que a principal medida seria se desligar do Centro Brasileiro de Infraestrutura. É uma consultoria que ele criou há cerca de 20 anos. Adriano Pires percebeu que não conseguiria deixar a empresa em tão pouco tempo e por isso não terá condições de assumir o cargo. Ele agradeceu o convite e reafirmou o compromisso de continuar a luta pelo desenvolvimento do mercado de óleo e gás. Em resposta, o ministro Bento Albuquerque, ele disse que compreende a situação. Além de Adriano Pires, o empresário Luiz Rodolfo Landim, ele também desistiu de assumir um cargo na Petrobras. Ele havia sido convidado pelo presidente para participar do conselho de administração da empresa. Mas ontem ele encaminhou uma carta em que ele não seria possível conciliar o cargo da presidência do Flamengo, que é prioridade para ele agora, e o comando do clube. O governo ainda não anunciou possíveis substitutos para Adriano Pires e Rodolfo Landim. Mônica Vieira, de Brasília, para o Rede TV News.